Vou copiar o teu time? Então eu faço o seguinte, copia. Ó, Vasco e Cruzeiro no sábado. Cuiabá e Bahia no sábado. Atlético Mineiro e Corinthians no sábado. Coxa e América Mineiro no sábado. Palmeiras, caralho, Palmeiras e Flamengo no sábado. Baita de uma rodada no sábado, hein? Caralho, muito jogo. Oxi. E domingo? Santos e Goiás, Fluminense e Inter, Inter, Braga, Tires, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Fortaleza e Atlético Paranaense. Sabadão. Então vambora. Essa aqui foi a minha última escalação. Eu fui um imbecil, não mexi na escalação depois, né? Vários caras não jogaram, né? Pra avaliar, eu fui idiota. E tá tudo bem, né? Como é que a gente vai aqui pra rodada, hein? Como é que a gente vai aqui pra rodada? Quem que é o grande favorito da rodada? Quem que é o grande favorito da rodada? Eu aqui consigo ver aqui o Atlético Mineiro como um grande favorito na rodada. Tô maluco ou não? João, me perdoe se eu tiver errado. Tô errado? Tô errado? Pois tá, o Corinthians tá muito mal. O Hulk não vai jogar oficial. Eu vou com o Paulinho. Paulinho! Eu vou com o Paulinho. Eu acho que o Paulinho é interessante. Esse Vasco e Cruzeiro aqui, mano, é a cara do bigode, né? É a cara do bigode. Vai ser um jogo, porra... Um jogo duro de assistir. Eduardo Sacha. Média interessante. Pega o São Paulo. São Paulo vai poupar? Será que o São Paulo vai poupar? Se pá, né? É um jogo grande, né? Assim, dá pra ir assim, ó. Dá pra ir assim, legal. Eu tô louco? E esse Mendoza? É, então, peguei o Mendoza pra mim. Só que, tipo assim... Vou confiar no Santos? Vou confiar no Santos? Essa que é uma pica, né? O Aleph Manga é interessante também, né? Fazer assim, né? Assim é interessante também. Galera falando do Germancano. Bruno Rodrigues eu acho uma ótima. Uma ótima. Saga do Vasco é muito fraca, mano. Saga do Vasco, além de ser fraca, é uma zaga que não agride muito o atacante, né? Ele tem muita liberdade, pô. E o Tico? Pô, cara, eu queria escapar desse jogo aqui, mano. Vou ser sincero. Eu queria escapar. Eu queria escapar. Acho que vai ser um jogo duro, mano. Vai ser um jogo duríssimo. Vai ser muito bom de assistir esse jogo, caralho. Quando esse jogo? Acabei de ver o bagulho e... É domingo? Domingo? Domingo, seis e meia. Puta, que jogão, mano. Que jogão que vai ser. Porra. Aqui é duro também no in-1 dos dois, né, velho? É duro demais. Tem Matheus Fernandes jogando. Você tem... Zaratio. Zaratio tá vindo num momento de melhora, né? Seis ponto nove, sete ponto três, sete ponto quatro. Né? Tô maluco? Vou de Rafael Veiga. De jeito. Vou de Zaratio. E vou de... Vou de Cristaldo. Vou de Cristaldo. A verdade é essa. Falar a verdade... Ué, o Marlon não joga? O Marlon do Cruzeiro não joga? Não, né? Se não tá aqui é porque ele não vai jogar, né? Burro, 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 idiota. Guilherme Arana, ele é do ex. Vai jogar pra caralho. Pô, o Marlon seria excelente também. A tela do Vasco é um cocô. Eu vou pegar o Arana e eu vou pegar... A gente vai pegar o Capixaba, mané. Juninho Capixaba. Tô louco? Capixaba, pô. Capixaba é interessante, né? O Cap vai poupar, não vai não? Esse jogo aqui pode ser interessantíssimo também, viu, cara? Se o Cap poupar jogadores, né, cara? Eu vou botar o Capixaba por enquanto. Não esquece o Galo é freguês? Pô, então, paizão. Mas é porque o Corinthians tá muito mal, mano. O Corinthians tá muito mal, pô. Puta que pariu. Esse maluco vai fazer gol, tá? Esse jogo vai ser um a um. Esse cara vai fazer gol. Vai lá. Tudo bem. Pô, não reclamo. Depois não reclame do Plim Plim. O time que vai ter o saldo, velho. Pô, vontade de dobrar as águas do Galo, mané. Mas aí é subestimar muito o Corinthians. Mas o Corinthians, ele tá subestimável hoje, né? Vou botar o Maurício Lemos. Vou confiar na ruindade do Corinthians, cara. Eu vou confiar na ruindade do Corinthians. Eu vou colocar também... Vou colocar o Léo Pelé, mano, de maluco. Pé que não te pega. Tô sentindo um gol dele. Cara, eu não gostaria de apostar em ganho do Vasco, não, cara. O Vasco me dá tanta tristeza que puta que pariu, velho. E o zagueiro Tite, hein? Que média boa do Tite. Vou colocar o Gustavo Gomes. Vai ser dois a dois e o Gustavo Gomes vai dar uma assistência. Deixar uma bola no primeiro pau, o Arthur vai fazer um gol lá no segundo pau. A verdade é essa. A verdade é essa. É... O goleiro John vai trabalhar, hein? O goleiro Matheus Cunha vai desvalorizar. Tá? O goleiro João Paulo pode trabalhar. O goleiro Marcos Felipe vai chamar gol. Tá? O goleiro Everson tá fudido aí na rede social. Merda, hein? Que situação, hein? O que é a melhor média? Os PR. Média do Léo Jardim é triste, hein? E esse Pazinato? Não é má ideia o Pazinato, não, hein? Não é má ideia, não, né? Mas eu sou... Já tô com a Lefmanga no ataque, mas... Posso trocar. Dá uma loucura na minha cabeça. Vou colocar o Léo Jardim. De maluco. Foda-se. Não ligo mais pra essa porra. O meu técnico vai ser o técnico... Filipasso. Caralho. A menor média do Filipão, cara. Que parada, hein? Maluco. Kizemki... Sou louco. Paulinho Capitão. Deixa eu fazer meu banco? Porque da última vez... O jogador meu que custava 20 cartoletas... Não jogou por causa dessa babaquice. Eu não vou fazer meu banco, tá ligado? Vou colocar o goleiro Everson. Vou colocar o lateral... O Maguinho vai zaralhar, hein? Jamerson. Esse cara é bom, hein? Eu gosto desse cara. Bom jogador. Eu gosto. Eu gosto. Marlon. Zagueiro. Foda-se. Meio campo. Vai ter que ser... A câmera tivesse se ligando. Vai ter que ser... Pô, deixa eu organizar por preço, cara. Porque, cara, pô. Vai ter que ser Fernando Sobral. Fernando Sobral é uma boa pro meio campo, hein? Se bala, eu vou botar ele de maluco. Everson vai ser meu atacante. Foda-se. Bahia vai ganhar esse jogo, hein? Bahia vai ganhar esse jogo. Mentalizei. Mentalizei. É... Esse time tá um lixo. Não copie, não faça igual. Esse vídeo, ele... É... É inútil. Ele não serve pra porra nenhuma. Não faça nada do que eu fiz aqui. Eu não pensei em absolutamente nada. Só fui sair escalando igual um idiota. Não faça nada do que eu fiz aqui. É... É...